Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Iomar. Pessoal, essa é a aula número 3 da nossa playlist de termodinâmica. E o tema de hoje é energia interna de um gás. Espero que você tenha bastante conhecimento. Vamos conversar aquela situação de trabalho resistente, trabalho motor, variação do volume com relação ao gás e saber qual é a relação da energia interna dela. Bom, espero que você goste e deixe seu like. Ajude o canal a crescer, tá bom? Vamos lá! Bora pra aula! É isso aí, meu curto! Bora, 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 bora pra aula. Bora lá, galera! Hoje é dia de calcular a energia interna de um gás, tá? Bom, terceira aula, hein? Vem comigo. Para estudar a energia interna de um gás, teremos que estudar quatro postulados da teoria cinética dos gases. Teoria cinética. Olha só essa palavra cinética. Você tá vendo que a potencial não tá inclusa? Você vai entender já já. Então, o primeiro postulado é o seguinte. O gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Então, cada molécula pode ter uma velocidade diferente, contudo, com o movimento sempre desordenado e permanente. Segundo postulado, cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisões, forças normais de contato. Assim, a única energia das moléculas é energia cinética. A única. Não tem energia potencial. Não tem energia potencial. Terceiro. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. Então, observa, cara. A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada uma muda e são perfeitamente elásticas. Quatro. Quarto postulado. Número quatro. As moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Então, quer dizer que, como ela é muito pequena, ela vai ter a maior parte desse espaço todinho que está no recipiente vazio. Beleza? Então, vamos comigo. Energia interna. Tem que lembrar dos postulados, hein? Lembrar de cada detalhe. A energia cinética das moléculas, devido a esse movimento, podem ter três movimentos. Vamos a eles. O primeiro é translação. Viu o movimento aí? Pode ir de novo, ó. Vem comigo. Translação. O segundo é rotação. Perfeito. E, finalmente, o terceiro é a vibração. Só que, por aquele postulado, a gente percebe que são todos os movimentos. Então, o gás terá esse movimento aqui, doida, mal. Desordenado, desordenado, mas constante, né? Então, a energia potencial de ligação entre as partículas vai ser zero. Por conta de quê? Por conta dessa situação aqui. Como eu tenho essas moléculas com ligação covalente, eu terei a famosa ponte de hidrogênio. Então, não teremos a tal da energia potencial, somente a energia cinética. Então, o somatório total desse U vai ser a energia cinética de translação, a energia cinética de rotação, somado com a energia de vibração, cinética de vibração. E, energia potencial, sabemos que é zero. Então, tira ela daí. E, somando todas essas aí, teremos a nossa condição. Bom, como estamos analisando aqui para o ensino médio, tem uma fórmula. Sim, cara, tem uma fórmula. E a fórmula é exatamente esta aqui. Energia cinética média, média, é uma média, média. A gente não vai se preocupar por pequenos detalhes, vai pegar só a média. 3 meios de K vezes T. Onde esse T tem temperatura absoluta. O K é uma constante, cara. E é uma constante bem pequenininha. Olha só, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joules por Kelvin. Cara, é muito, muito pequeno. Quem analisou isso aí foi Boltzmann, também conhecido como constante de Boltzmann. Então, a energia interna do gás pode ter duas situações que a gente vai estudar no ensino médio. Monoatômica ou diatômica. Quando eu estou falando disso aí, vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, da aula número 1, que é o trabalho. Quando ocorre uma expansão, um aumento do volume, um volume positivo, expansão, nós temos um trabalho motor. Sendo assim, para aumentar, você viu na aula 1 que tem que ter um aumento de temperatura. Então, a variação de temperatura tem que ser maior que zero. Se a variação de temperatura for maior que zero, esta energia interna será positiva. Perfeito, será positiva. No entanto, se ocorrer uma contração, a variação do volume for negativa, teremos um trabalho resistente. Desta forma, teremos uma temperatura negativa. Consequentemente, a energia interna, a soma por variação dessa energia interna, total, será negativa. Então, cara, tudo está conspirando a seu favor. Veja só. Variação do volume positivo, trabalho motor positivo, temperatura positiva, variação interna positiva. Contração. Variação do volume negativo, trabalho resistente negativo, variação da temperatura negativa, consequentemente, energia interna negativa. Tudo a seu favor. Um monoatômico, vamos lá, monatômico, é um gás monatômico aqui, que vai ter esse movimento doidão, lembra? Vibração, rotação, translação. Eu vou calcular por 3 meios de nRT. Ó, nR é a constante de Boltzmann, ou seja, lembra daquela equação? Cleitron, PV é igual a nRT? Então, se nRT aparece aqui, eu posso também resolver essa equação com 3 meios de PV. Pressão, volume. Cara, isso é para o monoatômico. A maioria dos exercícios vão ter isso, mas pode ter um vestibular com diatômico. O que vai mudar? Pouca coisa. Por quê? Um diatômico, como aqui é o oxigênio, ele vai ter esse movimento. Consequentemente, eu não vou utilizar 3 meios, mas sim 5 meios. Ponto. 5 meios. Ou 5 meios de nRT, ou 5 meios de PV. Certo? Top, né? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula número 3, Energia Interna. Próxima aula, teremos a primeira lei da termodinâmica. E na aula 5, para finalizar, a segunda lei da termodinâmica. Espero que você tenha bastante aprendizado. Continue no canal. Se inscreve. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. Valeu? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.